E aí galera? Beleza? O Prestes mandou uma mensagem, a gente não vai hoje não Aí fui entregar um negócio do Pirrá e ele fez mais tarde nós velho, eu digo como é a história Bom, me espera lá Não é nada Não é nada Olha galera, vou tentar com esse sapinho aqui, nunca pesquei com esse sapinho, primeira vez, vamos ver o que vai sair aí, beleza? Vamos lá. Olha galera, que eu peguei, afi Maria, o Luiz São de Maio, vai galera, é. Eita bag safan. Parece que é a oficina, não é? Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Haha, é bem, sem maiorzinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí outro baiacu tá doido baiacu demais no rio não é baiacu, é bairro calma filho não sei e bora e bora 20 24 25 27 28 28 28 28 28 28 29 32 33 34